Neste lugar, Deus está fazendo o que só Ele pode fazer. Ele está buscando relacionar-se com você. Se você não o conheceu antes, pode começar a conhecê-lo agora. Se você anda com Ele há muitos anos, mas está faminto por mais intimidade, isto é exatamente o que Ele está oferecendo. Talvez te surpreenda saber que pessoas têm orado para que durante esta apresentação a sua vida seja transformada. Se você deseja que isto aconteça, assim será. Se você quer deixar ir o passado, abrir mão de inquietar-se com o futuro e se encontrar com o Senhor neste momento, Ele está aqui. Seu Santo Espírito está esperando para lhe conduzir a majestosa presença do Senhor. Seus olhos estão abertos para ver-lo. E seu coração está aberto para recebê-lo. Enquanto o coro ora através desta canção, estejamos abertos para ver a Deus e receber tudo o que Ele tem para cada um de nós. E os olhos do teu coração abertos sejam. E os olhos do teu coração abertos sejam. E possam ver o amor que nos chamou. E conhecer riquezas de sua glória. Então saber quão grande é o seu poder. E os olhos do teu coração abertos sejam. 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 Amém. E os olhos do teu coração abertos sejam. E os olhos do teu coração abertos sejam. Amém.